Olá, eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana como estamos usando aqui pela sala ali é quando a gente vê a porta de entrada a sala tem uma boa abertura para a cozinha a esta é a varanda a vista para o lado interno aqui do condomínio agora vamos conhecer os dois quartos e o banheiro este é o primeiro quarto tudo bem conservado o segundo quarto o apartamento é bem arejado este é o banheiro e agora voltando para a sala vamos conhecer aqui a cozinha ela tem um espaço aqui e a porta de correio de vidro e dar acesso aqui a área de serviço espero que tenham gostado se quiserem visitar o agendamento online diretamente no site do Quinto Ander muito obrigada e aí e aí e aí